Música Fala galera rapaziada, tudo bem com vocês? No Contra aqui em mais um vídeo no canal Gameólogos E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pois postamos vídeo aqui frequentemente Então já ativa o sininho e já deixa aquele like que nos ajuda bastante Então galera, um jogo aí invadiu as manchetes em junho Por causa do seu valor e pela sua raridade Se trata da versão de Lakers vs Celtics and the NBA Playoffs Tudo bem, é um jogo normal e você consegue comprar ele baratinho Inclusive eu tenho uma cópia desse cartucho aí Porém a versão PAL, que deveria ser lançada na Europa, não foi lançada E sendo um jogo raro por lá Lakers vs Celtics and the NBA Playoffs É um jogo de Mega Drive com mais de 26 anos E foi procurado intensamente pelos fãs de jogos retro Pois apesar de ele estar pronto e tudo mais Para o seu lançamento na época, ele nunca chegou a sair dos escritórios europeus da Electronic Arts O jogo foi parar na casa de David Amor Trabalha na Release Soft E recebeu uma oferta aí no valor superior a 9 mil euros pelo jogo No entanto, o eBay removeu as ofertas de quem não tinha feedback positivo o suficiente Isso baixou o valor máximo oferecido para 2.264 euros Mas a oferta vencedora foi feita por 3.827 euros E o novo dono aí do game tem um objetivo né O objetivo dele é completar toda a coleção de jogos PAL para Mega Drive E ele disse que já está próximo de terminar Lembrando que existem ao total 550 jogos no formato PAL para Mega Drive Enfim, um jogo normal e comum por aqui Um jogo raro na Europa O que você achou dessa notícia? Será que você também tem uma cópia do raríssimo Lakers vs Celtics and the NBA Playoffs? Deixa aí nos comentários Então é isso galera, muito obrigado se você gostou desse vídeo e assistiu até aqui Então é isso Somos mais do que gamers, somos gameólogos Até o próximo vídeo, falou, valeu, fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho